Amigos, pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Amigos, pra sempre. O quanto eu quero que essa madrugada seja especial pra você. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, um minuto de um novo dia. Uma terça-feira que tá só começando. E você, quem sabe, tem vivido grandes batalhas, grandes tumultos na sua vida. Enfrentado muitos momentos que você diz, eu não tenho com quem contar, Dalsites. Não tenho com quem contar. Eu quero que você saiba que ao longo dessas duas horas, ao vivo, eu vou ser a sua companhia. Você tá precisando se sentir especial. Você não vai ser apenas especial pra mim. Você vai ser especial pro próprio Deus. Quando eu digo isso, me vem, assim, a mente e ao coração, aquela passagem do livro do profeta Isaías, Quando o próprio Deus diz, se você tiver que enfrentar uma batalha, eu estarei ao seu lado. Você não vai enfrentar essa batalha sozinho. Eu estarei com você. Eu serei o seu escudo, a sua força. Mesmo que você tenha que passar por um vale, um vale escuro, não precisa ficar com receio, diz o Salmo 22. Eu estarei contigo em todos os momentos. A palavra de Deus é muito clara. Tanto assim que não deve ser à toa, que por mais de 300 vezes, você encontra na palavra de Deus uma expressão. Não tenha medo. Ou coragem. Eu quero que essa seja a madrugada da coragem, do encontro com o coração misericordioso de Deus. Eu quero que nessa madrugada, você reencontre forças. Pra sorrir novamente, há quanto tempo esse sorriso não nasce na alma? E você, um pouco chateado, talvez se deixando levar por esse certo pessimismo interior, Esses seus pensamentos que estão aí roubando a paz dos seus dias e roubando o sossego das suas noites. Eu quero fazer companhia ao longo dessas duas horas. Eu quero que você sinta toda a bondade dos céus, a misericórdia, o carinho. Não é à toa que eu procuro sempre trazer uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, Uma palavra de apoio para aqueles que estão mais necessitados. Aqui está a palavra de Deus. Se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoi-nos. Se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar os presbíteros da igreja, Para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados. Orai uns pelos outros, para alcançar a saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim, Elias, que era um homem semelhante a nós, Orou com insistência para que não chovesse. E não houve chuva sobre a terra durante três anos e seis meses. Em seguida, tornou a orar, e o céu deu a chuva, E a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, E um outro o reconduzir, Saiba que aquele que reconduz um pecador desencaminhado, Salvará da morte a alma dele, E cobrirá uma multidão de pecados. Esta é a palavra da carta de São Tiago, Para nós, nessa madrugada. Minha gente, se alguém entre vós está sofrendo, Recorra à oração. Esta é a palavra de Deus para mim e para você. Você está precisando pedir saúde, diz a palavra de Deus. Ore, reze, Se coloque em atitude de oração, Se tiver algum pecado incomodando você, Procure na comunidade a sua reconciliação. Esta é uma madrugada para pedirmos bênçãos e graças dos céus. Esta é uma madrugada do reencontro com o coração carinhoso de Deus. Esta é a madrugada para você que há tanto tempo está distante das coisas que são de Deus. Eu posso te pedir uma coisa? Que você esteja em sintonia comigo ao longo dessas duas horas. Eu vou fazer companhia para você sim. Eu vou ser sua companhia. E tenho certeza que, Sendo a sua companhia, É aquilo que de melhor eu posso fazer. Ser uma ponte entre o seu coração que deseja o encontro com Deus, E o coração de Deus que há tanto tempo te espera. O coração de Deus que há tanto tempo deseja amar você, Te dar uma nova chance, Trazer você para bem pertinho, Para sentir todo o afeto do coração de Deus, Todo o amor do coração de Deus. Não é à toa que nós estamos ao vivo nesta madrugada. É para rezar com você, É para pedir bênçãos e graças dos céus. Sabe que tem uma multidão nos acompanhando nesse momento. E essa multidão que nos acompanha, Também nos estende as mãos, E reza com a gente. Pede orações com a gente. Eu tenho sempre a alegria de poder dizer que, Aqui na Rede Vida tudo é de verdade. Por exemplo, eu vou começar mostrando as primeiras ligações que estão chegando, Para o 0 operadora 11, 4200, 8080. Até esse momento, 7 pessoas entraram em contato. É esse número aqui, ó. 7 pessoas entraram em contato. Eu tenho certeza que, daqui a pouco nós teremos 70 ligações, Daqui a pouco nós vamos ter 140 ligações, Daqui a pouco nós vamos ter mais de 300 ligações. Mas para isso, eu peço que você pegue o telefone agora e ligue. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento que é um momento muito desafiador. Um momento muito difícil. Você sente o benefício deste programa na madrugada, não é verdade? Porque você mesmo me faz saber. Dalsidio, esse programa tem mudado a minha vida. Tem restaurado a minha família. Nossa, Dalsidio, há quanto tempo eu precisava de uma programação como essa. São muitas as pessoas que entram em contato, Que falam um pouco das coisas que estão vivendo, Das situações pelas quais estão passando. E eu procuro aqui trazer momentos de oração, Momento de uma mensagem, Encontro com a palavra de Deus, E ao mesmo tempo, sendo companhia para você. Eu quero ser a sua companhia nessa madrugada. Mas tem uma coisa. Nessa madrugada, se você entrar em contato com a gente, Falar assim, olha, eu vou ajudar vocês a manter esse programa no ar. Por que eu digo isso? Olha como é que está a nossa situação. Natanzinho vai botar um gráfico, 63% é o que nós conseguimos chegar até agora, Faltando ainda 37%. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente, aqui na Rede Vida, Quer levar uma programação como essa, Nas madrugadas, Mas, olha, a gente precisa do 100%. Por quê? Através do 100% é que a gente consegue dar conta De todos os empenhos que significam, né? Esses empenhos todos que a gente tem, De levar uma programação como essa a todo o Brasil. Nesse momento, tem uma antena da Rede Vida trabalhando, Jogando essa imagem para um satélite, Esse satélite redistribuindo essa imagem para o Brasil todo. Você imagina o que significa manter um satélite 4 horas na madrugada, Sem nenhum patrocinador. Nós não temos nenhum patrocinador aqui. Nós temos apenas pessoas que estendem as mãos e dizem, Eu não vou deixar vocês sozinhos. Olha o nosso satélite aí, trabalhando para nós agora. Você só recebe essa imagem porque esse satélite está jogando essa imagem, Fazendo com que essa imagem chegue até a sua casa. É claro que isso tem um custo. Você imagina, se um minuto na televisão brasileira é de um valor gigantesco, Imagina o que significa na televisão brasileira 4 horas a cada madrugada. É de uma ousadia muito grande, mas a gente ousou e ousou na fé. Aqueles que se tornam benfeitores, ligando para 0, operadora 11, 4200, 8080, São pessoas que aceitam o desafio de nos ajudar a evangelizar. São pessoas que veem os benefícios, o quanto está sendo bom levar nas madrugadas Uma palavra de amor, uma palavra de esperança, Levar a fé a muitos lares onde a fé já estava esquecida. Imagina a sua vida se não tivesse a rede de vida de televisão. Onde é que você estaria agora? Quanta solidão estaria rondando aí na sua casa, na sua cama, na sua vida? E você diz, Dalsides, é um conforto. Eu confio nas palavras que vocês dizem aí. Eu confio, Dalsides, você é minha companhia. Eu quero continuar sendo sua companhia. Mas neste mês, de forma especial, digo para você, Nós estamos precisando e precisando mais do que os outros meses. Por quê? Porque nós estamos quase terminando o mês de outubro. E nós tivemos e fomos impactados pela greve dos Correios. Minha gente, o estrago que fez essa greve dos Correios para nós, Porque muita gente não recebeu o boleto. Não recebeu o boleto. E muita gente que não recebeu o boleto, Não tem culpa, quer dizer, não pôde colaborar com a gente. Por isso que ainda está faltando bastante. É por isso que eu digo, se você sente, nós temos só cinco dias úteis. Se você sente no coração que esse programa é de verdade, Que esse programa te ajuda, Você sente a verdade daquilo que nós estamos falando aqui, É para você que eu estou falando. Eu não quero que venha gente de mau humor, Eu não quero que venha gente reclamando, Ou gente desconfiada. Se você acredita, e eu digo para você com verdade, Pode olhar aqui no meu olho, Não é nenhum centavo, nenhum real para mim. Nada, absolutamente nada. Eu também sou benfeitor da Rede Vida. E quando eu digo, eu também sou benfeitor da Rede Vida, Eu quero que você veja uma coisa. Aqui, eu peço o meu boleto. O meu boleto chega, e chega pelo correio. E chegou. Só que acontece o seguinte, Esse boleto que me chegou, É o boleto do mês, ó. Está vendo aqui, ó. Da Alcides, do Carmes Calquim. Tem até o meu endereço, aí está tudo direitinho. Aí, você diz assim, Da Alcides, mas se você também faz sua contribuição, Normalmente, faço. Acontece o seguinte, Olha a data desse boleto. Esse boleto está com data do dia 6 do 11. Está ótimo, 6 do 11, que maravilha. Só que, o problema é o seguinte, Eu não recebi o boleto do mês de outubro. Para mim, é fácil, porque eu vou aqui, peço uma segunda via, E eu resolvo a situação. Agora, se você não recebeu ainda o boleto, Se você está querendo nos ajudar a fazer com que a gente chegue ao 100%, O desafio está sendo gigantesco. Está muito difícil esse mês. É o mês mais difícil em um ano de programa. Nunca tínhamos enfrentado uma situação como essa. Nós estamos precisando da sua ajuda. 0 operadora 11, 42 00 80 80. Para isso, eu vou te preparar um presente. Se por acaso você entrar em contato com a gente, Se por acaso você falar assim, Eu tenho aqui o meu boleto da Alcides. Amanhã, ao longo desse dia aqui de terça-feira, Eu vou até uma agência. Tem que ir em uma agência do Bradesco para pagar atrasado. Não há problema. Ah, mas o meu boleto aqui está falando que é de, sei lá, do mês de agosto. Não tem problema. Vá com esse boleto a uma agência do Bradesco e faça a sua contribuição. Se você me ajudar, olha, eu tenho um presente aqui para um benfeitor que vai ganhar. Se você é devoto de Santa Rita, olha esse texto, gente, que é uma verdadeira joia, né? Aí você vê esse texto, ó, de quatro, cor de rosa, tudo folhado a ouro. Aqui a imagem de Santa Rita. E no verso nós temos as pétalas. Você sabe que Santa Rita, quando faleceu, exalava um odor de rosas. Nós trouxemos lá, daquele jardim, daquele jardim, do mosteiro de Santa Rita, lá em Cássia, na Itália. Nós trouxemos pétalas de lá, desse jardim aí, ó. E eu queria que você soubesse o seguinte, talvez este texto aqui seja seu. Por quê? Se você entrar em contato agora e falar assim, eu quero esse texto, o que eu devo fazer? Você deve se tornar benfeitor, benfeitura da Rede Vida. Aí você me diz, mas vem junto, terçário, vem. Se você é devoto de Santa Rita, ó, mais um motivo. Aqui você vai colocar o seu texto. Então imagina, todo folhado a ouro, dois anjos. Aqui tem a imagem de Santa Rita, em reverência à cruz. Imagina isso, gente, com uma oração aqui poderosa. Eu quero que este seja o sinal de vida nova, seja o sinal de oração, seja o sinal de transformação, de mudança. Eu quero esse terçário. Minha gente, como é que faz, então, para ter o nome naquela nossa urna especial? Nós temos uma urna especial e nessa urna, na madrugada de sexta para sábado, eu vou tirar um nome. Tomara que seja o seu. Então entra em contato com a gente agora, 0 operadora 11, 4200 8080. Esse é o telefone. Se por acaso você quer ter o seu nome naquela urna, você diz assim, eu quero ter o meu nome nessa urna, onde da sexta para o sábado, nós vamos saber quem é que vai ser o escolhido. Tomara que seja você o escolhido. Aqui está um texto especial com rosas vindas lá de Cássia. E ó gente, que coisa mais linda, dois anjos, o terço, e eu quero que esse presente seja para um benfeitor que está nos socorrendo num mês que é o mês mais difícil que nós estamos passando. 0 operadora 11, 4200 8080. Esse é o telefone para você ligar agora. Sabe o quê? Se você ligar agora também, o seu nome estará na Terra Santa. Nós vamos mandar o padre Márcio Tadeu para a Terra Santa. Ele vai agora nos primeiros dias de novembro e ao ir nos primeiros dias de novembro, o padre vai levar para diversos lugares sagrados, lugar onde nasceu Jesus, Belém. Nós vamos ter o lugar da crucificação de Jesus, o lugar onde Jesus tomou a última ceia com os seus discípulos. Em cada um desses lugares, os seus nomes, o seu nome, a sua intenção, a sua família sendo colocada, depositada ali, junto com uma eucaristia que será celebrada em alguns desses lugares santos. Você diz, Delcides, mas é isso que eu quero. O Horto das Oliveiras também? Você está vendo aí, ó, o Horto das Oliveiras também. Eu quero que o seu nome esteja aí. Para isso, tem que pegar o telefone e ligar. 0, operadora 11, 42, 00, 80, 80, todos aqueles que são bem feitores. Olha, tem muita gente ligando. Nós já estamos com 138 ligações. Eu gosto de ser muito transparente. Aqui tudo é de verdade. Não tem blá, 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 não tem mentira, não tem nada disso. Ó, está aqui, ó. Não, mostra aqui o número aqui embaixo, filho. Isso. Ó, 140 e quanto? 148. É isso? É. Então, ó, 148 ligações. Eu quero que você que está em casa agora saiba, aqui na Rede Vida, tudo é de verdade. A gente precisa realmente da sua contribuição, da sua ajuda. E aqui tem um presente para você, que é este terço especial com este objeto que se chama terçário. É o lugar onde você vai colocar o seu terço. Você vai pendurar na parede da sua casa. Este é um presente. Na madrugada de sexta para sábado, é onde nós vamos ali escolher o nome. Se você se tornar bem feitor da Rede Vida, se você fizer uma contribuição, mesmo que seja simbólica, é o seu pouco, mas é aquilo que você pode nos ajudar a manter esse programa no ar. Nós estamos com 150 pessoas, 155, 161. Meu Deus do céu. Ó, é o Brasil inteiro ligando, é todo mundo ligando. E eu quero que você também ligue nesta madrugada. Se você, por acaso, fizer uma contribuição ao longo desta terça-feira, saiba de uma coisa. Você vai ter, nesta terça-feira, a oportunidade de já ter o seu nome sendo colocado aqui na nossa urna especial. Agora eu vou falar com a Maria Osana de Lima. Ela é de Beberibe, no Ceará. Maria Osana, seja muito bem-vinda. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Darcy. Tudo bem com você, meu anjo? Tudo. Cadê meu abraço? Ó. Eu espero por esse abraço. Então, ó. Esse abraço agora, vai. Vai. Eu aqui e você aí. Vai, meu anjo. Vai. Ó, sinta esse abraço. É com todo o amor, com todo o carinho. Mas é com todo o amor e todo o carinho do mundo. Se sinta mesmo muito amada, muito especial. E muito obrigado pelo seu carinho com a gente. Muito obrigado por ser uma benfeitura da Rede Vida. Você quer falar alguma coisa que está no seu coração? Pode me falar. Com certeza, Darcy. Olha, muito obrigada pelo programa. Muito lindo. Te ajuda. Muito obrigada. Me ajuda demais. Graças a Deus. Eu fiquei muito preocupada porque eu não sabia como eu ia continuar pagando. Tá. Contribuindo com vocês aí. Mas graças a Deus hoje a moça entrou em contato comigo. Vou continuar contribuindo. Muito obrigado. Isso me deixa muito feliz, porque o seu programa é muito bom. Eu fico muito, eu fico muito deslongeada de estar falando contigo. E que esse programa me faz bem, esse programa. Eu aconselho uma graça na Maria Passa na Frente, porque o meu irmão fez uma cirurgia do olho. E quando ele foi receber o resultado, estava ótimo, deu nada. Não tinha nada de malignidade no olho dele. Estava beleza. Então, isso pra mim foi uma graça muito grande. Fora as graças que eu recebo com Maria Passa na Frente. Eu já estou há dois anos e eu liguei no Escolha da Vida, dei meu deprimimento. E eu tive um câncer, fiquei em povo, graças a Deus. Eu falei, está com dois anos disso. E eu agradeço a Deus e o Padre Alessandro, porque foi através do Padre Alessandro que eu conheci Balsy. Conta comigo e dá auxílio e escolha da vida. Amém! Você sabe que eu estou aqui pela Rede Vida às 11h15 da manhã, às 4h15 da tarde e todos os dias à meia-noite aqui. E eu queria, assim, te agradecer, porque isso que você vai me dizendo vai sendo pra mim também uma força pra continuar esse trabalho. Esse trabalho de evangelização, de tocar corações, de ajudar essa obra que é uma obra de evangelização pra gente mudar esse nosso mundo. Eu acredito tanto que o bem vence o mal, mesmo que demore. Mas é você se sentindo melhor, é você trazendo, assim, as bênçãos e graças dos céus até a sua casa. Você sendo um canal da bênção dos céus pra aqueles que convivem aí com você. Meu anjo, eu quero te agradecer tudo que você está me falando. Eu queria duas coisas. Uma primeira, escolher um presente pra você. Eu posso te dar um presente? Posso te dar? Pode, pode, pode dar um presente, pode sim. Então eu vou te dar um presente, que eu acho que vai te ajudar. Eu quero, eu quero que você tenha, ó, o meu livro Por Onde o Amor Me Leva, certo? Por favor, dá um presente, esse livro, eu fui atrás dele, né, de São Paulina, não encontrei. Eu vou ganhar, eu não posso acreditar. Você vai ganhar, eu vou escrever um pensamento bonito e um terço também pra você. Então você vai ganhar um terço. Ai, graças a Deus. O meu anjo, você vai se sentir renovada, fortalecida. Agora, eu estou sentindo no coração que através de você, alguém também vai ser tocado. Me diz uma coisa, uma mensagem pra você e pra esse alguém que vai ser tocado. Está no envelope 1, no envelope 2 ou no envelope 3? No envelope 2. No envelope 2. Então, eu quero rezar com você e aí então eu vou fazer uma reflexão a partir deste pensamento aqui. Mas agora eu vou pegar meu terço em mãos e eu vou rezar e clamar os céus, pedindo por você, pelas suas intenções, pelos seus pedidos. Vamos fazer o seguinte, Maria, vamos fazer a consagração nesse momento da sua família, daquilo que está no seu coração e que você diz, eu quero oferecer tudo a Nossa Senhora. E esse tudo oferecido a Nossa Senhora é o presente que você, nesse momento, oferece à Mãe dos Céus. Diga comigo assim, eu ofereço... Eu ofereço... Ao coração de Nossa Senhora... Ao coração de Nossa Senhora... A minha vida... A minha vida... A minha família... A minha família... Aquelas pessoas que mais amo... Aquelas pessoas que mais amo... E agora você coloca a mão aqui no coração e diz assim comigo, que toda ferida... Que toda ferida... Receba o bálsamo dos céus... Receba o bálsamo dos céus... Que o perdão venha ao meu coração... Que o perdão venha ao meu coração... Isso, esse perdão que vem ao seu coração, restaura, te dá novas forças e agora sim, Eu vou ler o pensamento que é do Salmo 58... Livrai-me, ó Deus, dos meus inimigos... Defendei-me dos meus adversários... Livrai-me, ó Deus, dos meus inimigos... Defendei-me dos meus adversários... Defendei-me dos meus adversários... O Senhor é minha proteção... O Senhor é minha proteção... O Senhor tudo sabe... O Senhor tudo sabe... O Senhor tudo pode... O Senhor tudo pode... Eu creio o Senhor... Eu creio o Senhor... Mas fortalece a minha fé... Mas fortalece a minha fé... E agora eu e você vamos interceder por alguém que está sendo tocado nesse momento... Que começou a assistir o programa, talvez até pela primeira vez... Estava trocando aí de canal... E agora está ouvindo essas palavras... Livrai-me, ó Deus, dos meus inimigos... Defendei-me dos meus adversários... Esse alguém está se sentindo atacado de todos os lados... Inclusive por pessoas que ele imaginava que queriam bem a ele... Talvez até em alguns outros momentos... Queriam bem a ele... Mas agora tem se comportado como verdadeiros inimigos... Então é por esse alguém... Que eu e você vamos interceder nesse momento... Para que venha a paz a esse coração... Angustiado, esse coração agitado... Diga comigo assim... Pai nosso que estás nos céus... Santificado seja o vosso nome... Venha a nós o vosso reino... Seja feita a vossa vontade... Assim na terra como no céu... Assim na terra como no céu... O pão nosso de cada dia nos dai hoje... Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje... Perdoai-nos as nossas ofensas... Perdoai-nos as nossas ofensas... Assim como nós perdoamos... Assim como nós perdoamos... A quem nos tem ofendido... A quem nos tem ofendido... E não nos deixeis cair em tentação... E não deixeis cair em tentação... Mas livrai-nos do mal... Mas livrai-nos do mal... Amém. Amém. Maria, e agora, no silêncio do meu coração, eu vou intercedendo por você, pelas suas intenções, pelos seus pedidos. E eu dou graças, porque o Senhor está fazendo a sua obra, cuidando de você, restaurando suas forças. E também desse alguém que precisava ouvir. Os seus inimigos não são maiores do que esse coração, o amor de Deus nesse coração. Esse coração está sendo fortalecido agora, restaurado agora. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor, eu preciso de ti. Outra palavra seria em verdade. dor de sol que ainda não vi, mas sequer se podes curar, esta dor que insiste em doer em mim. Basta que toques ou que escutem o meu coração a pedir. dentro do peito, eu te peço, filho de Davi. Tem piedade, eu te peço, filho de Davi. Tem piedade, eu te peço, filho de Davi. Outro desejo, sei que não tenho, vem cuidar de mim. A Mari Silva, ela disse assim. D'Aucides, que saudade que eu tava do programa. Amei chegar do colégio agora e ver o seu programa na TV. Foi uma maravilha. Muito obrigado por tudo, meu anjo. Assinado Mari Silva. Mari Silva, beijo no seu coração, meu anjo. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A Cátia Santiago, de São Luís, no Maranhão, peço oração, D'Aucides, pela saúde da minha tia Rita e do meu filho Heitor. É hoje que nós vamos colocar em oração. Daqui a pouco vai começar a nossa novena e a nossa novena é desatadora dos nós. Exatamente a uma hora da manhã, os sinos vão tocar. Quem acompanha o reprise às quatro horas da manhã. E eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial, essa madrugada, de bênçãos e de graças. D'Aucides, eu agradeço todos que entram em orações pelo meu pai. Ele operou com oração na quinta-feira e hoje já está em casa, se recuperando. Graças foram alcançadas. Deu tudo certo, D'Aucides. Maria passou na frente. Eu senti muita tristeza porque perdi minha mãe faz três meses. Eu agradeço a todos e principalmente agradeço a Deus por você ser um intercessor em nossas preces e pedidos. Agradeço a toda a equipe que me ajudou a superar este momento. Tão delicado. Esse programa não pode acabar. Vamos todos ajudar para termos estas bênçãos todas as noites e todos os dias. É a Micaela e o nome do paizinho dela é Miguel Campos Sepúlveda. Vamos fazer o seguinte, Micaela. Daqui a pouco vamos colocar seu papai em oração. É de forma muito especial na nossa novena e essa novena desatadora dos nós. E pode ter certeza de uma coisa, você vai ter ainda muitas alegrias com o seu papai. Muitas, muitas, muitas alegrias com esse papai lindo que você tem. Ó, um abraço especial para Isabel Caroline de Pernambuco. Ela mandou a foto do seu pároco, hein? E toda a família. Que graça, meu Deus do céu. Que Deus abençoe vocês. Daqui a pouco vamos entrar em oração. E outro também, o Carlos Ferreira e o Frei Gilmar Nascimento, da paróquia Nossa Senhora das Dores, no Ceará. Ó, meu padre, ó, um abraço, meu querido. E ó, todos os dias eu falo da importância da colaboração como bem feitor, não falo? Mas eu quero te mostrar com histórias verdadeiras. O rosto dessas pessoas que você está ajudando. Quando você fala assim, eu quero que o Juntos Pela Vida, esse projeto aí da Alcides, vá pra frente sempre. Quer dar uma olhadinha? O que que acontece? Vidas Transformadas, história de Dona Maria. Vai lá. O meu nome é Maria Gomes de Freita. Eu vim aqui pra contar minha história. Deu esse problema em mim, que é do pulmão, né? E ele fechou. Eu paralisei o corpo todo, não mexia com o dedo. Eles avisaram pra minha família que eu tinha entrado em óbito. Mas Deus foi tão bom que na hora que o médico falou que ia, não ia fazer autóquia em mim, nessa hora eu abri os olhos. Só que eu não sentia meu corpo. Parecia coisa que eu não estava com... Não era eu que estava ali naquele corpo. Porque eu podia beliscar, fazer o que fosse. Eu não mexia com nada, né? Fiquei paralisada. Eu fiquei muito tempo no hospital. Eu fui embora pra casa e ainda continuei paralisada. Minha filha que cuidava de mim. Eu era só sonda. Pode dizer que eu morri, né? E vivi de novo. O oxigênio, desde quando eu tive as paradas que eu saí do hospital, já saí com eles. Com a extensão, já ando com eles direto, assim. Desde quando eu comecei a assistir, eu diminuí muito o oxigênio, viu? Tô bem melhor, porque eu não tinha firmeza no corpo, nada. Quem me sustentava era o oxigênio. Agora quem me sustenta é o problema, graças a Deus, viu? Porque passar o que eu já passei, devo muito a Deus, viu? E assisto todo dia. Todo dia assisto, até duas horas da manhã. Toda a vida eu fui doente. Depois que eu comecei a assistir da Cid, as novenas que ele faz, tudo, Maria passa na frente. Assisto, rezo o texto junto com ele. Deus é tão bom que eu parei, viu? Parei de ter, assim, ficar ruim igual eu ficava, né? Dona Maria, a senhora tem um coração tão lindo. Tenha uma bondade nesse olhar. A senhora mostra pra todo o Brasil, nessa madrugada, que Deus pode fazer coisas impossíveis acontecer. Que a fé nos coloque em pé novamente. É por isso que, em ação de graças, eu coloco o Brasil inteiro agora, rezando. Obrigado, Senhor. Porque cuidou do coração da Dona Maria. Obrigado, Senhor. Porque restituiu a saúde a essa mulher que te ama e que te ama tanto, Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido. E não se deixeis cair em tentação, mas se franhas do mal. Amém. Não adianta olhar pro futuro com desejos de encontrar As respostas que a vida lentamente vai te dar Esta vida que é feita De certezas e mistérios Esta vida que supera Toda explicação Tira essa tristeza do olhar Põe de lado esse medo De te encontrar um dia com A solidão Dá uma chance pro amor Faz nascer o sonho lindo Que ainda vive dentro do teu coração Canta Faz da vida poesia Pois só temos este dia Pra tocar com nossas mãos Canta Faz da vida poesia Pois só temos este dia Pra tocar com nossas mãos Não adianta negar O passado Esconder a situação Ou sonhar com outros tempos Que jamais retornarão Sufocar tantas verdades Sufocar tantas verdades Defender a própria imagem E entrar no jogo triste Que o poder criou Tira essa tristeza do olhar Põe de lado esse medo De se encontrar um dia com A solidão Dá uma chance pro amor Faz nascer o sonho lindo Que ainda vive dentro do teu coração Canta Faz da vida poesia Pois só temos este dia Pra tocar com nossas mãos Canta Faz da vida poesia Pois só temos este dia Pra tocar com nossas mãos Oh, bem Oh, bem Oh, bem Nesses dias eu ouvi uma frase Que há muitos anos eu não ouvia A gente sente mais prazer em ajudar Do que em ser ajudado Isso é verdade, né gente? A gente fica tão feliz De ajudar alguém É um sentimento de satisfação enorme Mas deixa eu fazer uma observação Meio chata, mas necessária Antes de ajudar alguém Veja se a outra pessoa Quer mesmo a sua ajuda Por que é que eu estou falando isso? Você já deve ter visto alguns casos Em que a pessoa não quer mudar nada Ela não quer ajuda Parece até que precisa daquele problema Pra viver reclamando de alguma coisa Por mais contraditório que isso possa parecer A gente também tem que reconhecer Os nossos limites Não adianta tentar ajudar alguém E se afundar no problema do outro Você já viu gente que tentou socorrer alguém Que estava se afogando E foi puxado Você estende as mãos Quando você está num lugar seguro Muitas vezes A gente não tem essa capacidade A gente está fragilizado E mesmo assim A gente quer dar bons conselhos A quem está precisando Ou a gente quer salvar essa pessoa Sendo que a gente não está dando conta Da gente mesmo Daqui a pouco o problema passa a ser Nosso também Cuidado Pra não fazer tudo pelo outro A ponto de Não permitir Que ele sequer participe Da busca pela solução Eu digo isso gente Alguns pais São especialistas nisso Tentam poupar os seus filhos De toda a diversidade Se a gente quer Que eles estejam atentos Às coisas O jeito de educar Deve ser diferente Os nossos filhos Quanto mais a gente pede Pra eles estarem atentos Que eles participem Que eles façam algum trabalho em casa Que eles estejam ativos Mais você coloca esse filho Em contato com a realidade Quanto mais você corre atrás Pra fazer tudo no lugar dele Eu conheço por exemplo O pai que faz tarefa escolar Pro filho Ah coitadinho Assim ele pode brincar Você está prejudicando esse filho Eu estou falando isso gente Porque por exemplo Tem pais que querem resolver Todos os problemas do filho Isso não é possível Adal se diz O meu filho já está grande E eu sofro de ver Ele está indo agora Pro primeiro emprego dele Está fazendo o estágio Mas coitadinho Está tão sacrificado Coitadinho está sofrendo tanto Eu até já falei pra ele Se ele quiser ficar em casa Fica em casa Não, não fale isso pra ele Deixa ele se sacrificar Isso vai fazer bem pra ele Se algumas Roseiras A gente não podar Elas não vão dar flores Se você falar Não, deixa assim mesmo Podar deve ser uma coisa Até um pouco violenta Ah Vou até poupar Essa minha rosa Se você não fizer a poda No tempo certo Ela não vai dar rosas Ela vai se empobrecer Se definhar Tem sogra querendo resolver O problema do filho casado Quantos e quantos casos Eu atendo aqui E o meu conselho é Sogra Faça aquilo que você deve fazer E muitas vezes O seu alerta é importante Uma conversa com esse filho Pode ser importante Às vezes Uma conversa com essa nora Pode ser importante Com a sua experiência Com aquilo que você tem Pra oferecer Talvez isso possa ser Realmente transformador Possa ser de fato Uma grande mudança Na vida desse alguém Mas eu vou te dizer uma coisa Cuidado Porque muitas vezes A gente não respeita Que a vida É desse casal Que agora existe Enquanto Um E o outro E nós às vezes Somos convidados A participar Mas a participar Como Sogro Como sogra A participar Como pai A participar Como mãe Mas nem sempre Somos convidados A participar Mas não se diz Eu queria que eles Me ouvissem Eu sei Eu também gostaria Que muitas vezes Algumas pessoas Me ouvissem Mas Nem sempre Esse poder Está nas nossas mãos Eu vejo tias Por exemplo Tão preocupadas Em coordenar A vida das suas sobrinhas Você é tia Mas você não tem Esse poder De dizer a essa sobrinha O que tem que ser feito O que não deve ser feito Você pode até sugerir Mas lembre-se que O ser humano Tem a liberdade E essa liberdade De seguir ou não De fazer ou não Tem tia Que poupa a sobrinha De todas as dificuldades As vezes As vezes As vezes os pais Nem podem oferecer Tudo aquilo Mas a tia Ela ocupa Esse lugar E oferece Uma condição De vida Muito superior Aquilo que é A condição de vida Desses pais Ah, mas Eu gosto de fazer isso Da Alcides Mas está errado Você está tirando Essa menina Da realidade dela Você está tirando Essa menina Dos pés no chão Não, mas É que é bom Assim eu coloco ela Num outro patamar Que outro patamar Que que é isso Que você está fazendo Uma ou outra Programação Junto com você Que tem mais condições Ótimo Mas fazer com que Haja um distanciamento Da vida em família Da vida com esses pais Porque você dá Uma condição Completamente diferente Daquilo que é A condição Desses pais Não é O melhor caminho Para essa filha Se essa filha Não tiver maturidade Para entender isso Ela vai esnobar Diante dos pais Ela vai menosprezar Esses pais Ela vai se apoiar Em você Até com Um determinado Interesse Em você Gente eu estou falando Tudo isso Me vem muito Ao coração Cuidado 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 As vezes você quer Fazer demais Por alguém E esse alguém Não está preparado Inclusive Para receber a sua ajuda Vamos ajudar Quem precisa Não tenho dúvida disso Vamos Mas olha Todo o esforço Da gente Nem sempre Será reconhecido Nem sempre Você vai ter A gratidão Dessa pessoa Que você está ajudando E mais grave ainda Nem sempre Esse alguém Vai querer A sua ajuda E se você percebeu Que não chegou O momento Se você perceber Que não chegou O momento De dar essa ajuda De se doar Da forma Como você está se doando Tem gente Que está se esquecendo De si mesmo Para cuidar Dos outros Para cuidar De toda a família Levando um peso Gigantesco Nos ombros E diz Ô Dalsy Está tão difícil Eu não estou tendo Tempo para mim Você só vai conseguir Ajudar de fato Se você também Se cuidar Não adianta você Cuidar de todo mundo Mas você perceber Que você está se esvaziando Qual é o tempo Que você está dedicando Para as suas coisas Para a sua oração Para o seu encontro Com Deus Para o fortalecimento Da sua fé Aquilo que você está Se dedicando Para que o seu corpo Esteja em harmonia Quando a gente está Trabalhando num estresse Gigantesco Em situações De grande conflito E a gente não tem tempo Para parar Para pensar sobre aquilo Para tomar as decisões Que precisam muitas vezes De reflexão Não Você está todo envolvido No problema de todo mundo Quem sabe a vida Esteja dizendo para você Calma lá Calma lá Se ajude primeiro Deixe ser ajudada também E não queira salvar O mundo sozinha O único que fez isso E que conseguiu salvar o mundo Foi o próprio Jesus Ele Filho de Deus Não é Alguma coisa Para te desanimar Não Eu estou só te dizendo Cuidado Porque muitas vezes Tanto esforço Tanto esforço Esse alguém Está te tratando mal Porque se alguém Não quer a sua ajuda Nesse momento Faça o discernimento Nessa madrugada Peça a luz Do Espírito Santo Onde é que é Necessário A sua presença Onde é que você Chega para dar Sua contribuição E onde é que você Deve se distanciar Um pouco mais Reencontrar forças Para aí então Ajudar Eu gostaria Que você tivesse Esse discernimento Nessa madrugada Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Vim de Espírito Santo Com teu poder Tua bondade Tua misericórdia Teu discernimento Tua sabedoria Ilumina A mente E os corações De cada um Dos teus Para que esses corações Sejam tocados Restaurados Fortalecidos E iluminados Assim seja Não tenhas medo Pois eu estou aqui É o teu Senhor que diz Quero guiar Os passos teus Vem Entrega-te então Farei morada Em teu coração E quando anoitecer Cansado eu te encontrar No silêncio teu Eu irei te consolar Nos braços meus Descansarás Forças te darei Forças te darei Quatrocentas e oito ligações Eu quero agradecer Porque vocês estão entendendo Exatamente Aquilo que eu comecei dizendo No programa de hoje A gente está precisando de ajuda Porque Quatrocentos e nove agora Nós estamos precisando de ajuda Porque Nós tivemos a greve do correio E muitos boletos Não chegaram Boletos chegaram atrasados Se o boleto chegou atrasado Na sua casa Eu vou pedir que nessa terça-feira Você vá até uma agência do Bradesco E faça uma contribuição Mesmo que atrasada Não há nenhum problema Você pode pegar o seu boleto Do mês de agosto Você pode pegar o seu boleto Do mês de julho Você pode Olha Eu sou benfeitor da rede de vida Está aqui O meu boleto chegou Só que o meu boleto chegou Com data Do próximo boleto Que é do mês agora De novembro Dia 6 de novembro E aqui dentro Você vai encontrar a data 6 de novembro Só que Qual é o problema Que está acontecendo nesse mês Eu não recebi Por exemplo O meu boleto Do mês De outubro Se você não recebeu O seu boleto No mês de outubro Você pode ligar agora também Porque aqueles que ligam agora Aqueles que mandam assim Suas mensagens Olha gente Tem um presente muito lindo Que eu quero que vocês saibam Que na madrugada De sexta para sábado Eu quero que esse presente aqui Seja para um benfeitor da rede de vida Que nesta semana Vai fazer uma contribuição Abre um pouquinho mais Para ver o todo Ó Aqui nós temos dois anjos Abre um pouquinho mais A imagem Ó Aqui nós temos Dois anjos É um terçário E esse terçário Tem a imagem De Santa Rita Aqui ao centro Dois anjos Folhados a ouro E você vai ganhar também Este que é o terço De Santa Rita Esse terço É de quartzo Cor de rosa É uma pedra preciosa Todo folhado a ouro E eu queria que você visse Um detalhe Esse terçário então Vai ser De um benfeitor Da rede de vida Que está ligando agora Quem sabe Que vai fazer uma contribuição Que vai nos ajudar A fechar esse mês Enquanto nós estamos Esse mês Natanzinho Nós estamos com Quarenta Está faltando Quarenta e pouco por cento Se não estou enganado Sessenta e três por cento Em azul Trinta e sete por cento É muito Para assim Os dias que faltam Nesse mês É Está muito difícil Esse mês É o mês mais difícil De todos os tempos Aqui no Conta comigo Só mais cinco dias úteis Por isso que nós precisamos Da sua ajuda Dá uma olhadinha Nesse terço Que eu gostaria Que fosse um presente Para você Vai ser um presente Para um benfeitor A imagem de Santa Rita E aqui Uma pétala de rosa Aí você me diz Mas é pétala de rosa De onde? Dá uma olhadinha No jardim Que é um jardim sagrado Lá em Cássia Na Itália Onde fica o monastério Das irmãs Que fazem parte Dessa congregação De Santa Rita Ó Agostinianas E dá uma olhadinha Nesse jardim A pétala Desse jardim Você sabe que Santa Rita Quando faleceu Ela exalava Um odor de rosas Por isso que Ela assim Ficou conhecida Como a santa Que intercede Pelas E ela gostava muito De rosas Ela cultivava Essas rosas E as irmãs Passaram a cultivar Essas rosas Também E essas rosas A gente traz De lá E coloca aqui Nesse terço Esse terço Que vai ser De um benfeitor Da Rede Vida Quem sabe vai ser O seu terço Quem sabe você Benfeitor Aqui tem Um pedacinho Da pétala De rosa Desse jardim Lá de Cássia Eu queria muito Que você nesse momento Entrasse em contato Com a gente 431 telefonemas Até esse momento O pessoal está Trabalhando E eu gostaria Que você Que está em casa Entrasse em contato E falasse Dalsides Eu vou ajudar São Bernardo do Campo O nome da mensagem Acima é A Priscila Oliveira Esse foi o aniversário Da minha avó Zita De 80 anos Cedi minha casa No dia 12 de outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida Para reunir a família Vivemos num tempo Onde as pessoas Não querem fazer bagunça Em suas casas Mas eu adoro E o que o Dalsides fala Chama alguém Para ir na sua casa Faz tão bem Ao coração Ó Vou mostrar agora A foto Que coisa mais linda Meu Deus do céu Essa família toda reunida E você que está em casa Agora falando Dalsides Você não tem ideia A alegria Que dá Quando a gente Reúne a família Então parabéns a vocês Que se reuniram em família Parabéns a vocês Que tem essa Atitude bonita Como teve A Priscila Oliveira De São Bernardo do Campo Aqui ao lado de São Paulo Priscila Parabéns pela iniciativa Viu meu anjo É exatamente isso Maria das Graças Ferreira De Melo Boa noite Talsides Estou precisando de oração Para o meu irmão Hoje ele teve um AVC Está hospitalizado E suas palavras Me confortam muito Que Maria passe na frente De Erivan Olinto Da Silva Pela recuperação Dele Vamos fazer o seguinte Mais cinco minutos E a gente vai começar A nossa novena Desatadora dos nós Eu vou colocar o seu irmão Eu vou colocar o seu irmão Erivan E eu vou pedir Bençãos e graças Dos céus Eu vou botar o Brasil inteiro Rezando comigo também Mais uma mensagem Da Neide Souza De Mossoró Agradeço pelas orações Pois eu e minha família Estamos bem As minhas amigas Ninita e Salete Também agradecem Pelas orações Estamos todos em sintonia Não perdemos uma oração Neide Eu vou colocar você agora Em oração De forma muito especial Você vai sentir uma paz Um desejo mesmo Assim de De continuar tão intimamente Ligado aqui a nós E a esse Brasil todo Que vai rezar por você Pelas suas intenções Perdeu a mãe E quero um envelope Eu sou Paulo De Dracena Perdi minha mãe Há pouco tempo Sofri muito com isso E às vezes Me sinto angustiado Peço oração por mim Pela minha esposa Que está precisando De serviço Ou meu irmão Gostaria que tirasse Um envelope Para a gente Tá bom Paulo Eu vou tirar um envelope Eu vou pedir muito mesmo Assim Bençãos e graças Dos céus Vamos ver Qual é a palavra Especial Nessa madrugada Será que está no envelope Um Será que está no envelope Dois Ou será que está no envelope Três Vamos pegar o envelope Três Pode ser Então Nesse envelope Três Tem uma palavra Para você Paulo Paulo Eu não me esqueço De você Diz o próprio Deus Na palma Da minha mão Eu escrevi o seu nome Nada Será mais forte Do que isso É a palavra de Deus Dizendo para você Não tenha medo Paulo Não tenha medo Há um Deus Há um Deus Que te ama Há um Deus que te ama muito Que te conforta Que te ampara Que te coloca em pé Novamente É do livro do profeta Isaías Capítulo 49 Vou fazer uma oração Nesse momento Por todos aqueles Que perderam um ente querido Por todos aqueles Que estão com o coração Sofrido De forma especial Para você Paulo Eu posso rezar Por você agora Posso colocar o Brasil Inteiro agora Em oração Porque muitos corações Que estão me acompanhando Nesse momento Estão aflitos Estão aflitos Por quê? Porque Uma doença Chegou nessa família Ou no caso Um AVC No dia de hoje Essa angústia De um hospital Essas idas E vindas A esse hospital E você que agora Se sente Amedrontado Pela doença Que chegou Na sua família Eu vou rezar Por você Pelas suas intenções Você que Está me acompanhando Agora E que sente No coração Um vazio tremendo Você diz Dalsides As pessoas até acham Que é frescura minha Mas eu já não tenho Mais forças Por você Que está Quase sem forças Me deixa rezar Por você Deixa pedir Pela sua intenção Pelo seu pedido Por aquilo que você Está mais precisando Eu quero Clamar aos céus Agora Eu quero pedir Aos céus Agora Vinde Espírito Santo Enchei os corações Vossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovarei A face da terra Você vai Reencontrar agora Essa paz E essa serenidade E essa certeza De que você Não foi Abandonado Você não foi Abandonada Nossa senhora Está te carregando No colo Nesse momento Ela está dizendo Filha Não precisa ter mais medo Eu sei das suas dores Eu sei das coisas Que tem roubado A paz Desse coração Oh minha filha O que é esse resmungar Sobre a vida Por que é que você anda Com essa tristeza toda Filha O meu filho Jesus Te ama Tanto Te ama Tanto E eu sinto Nesse momento O desejo De trazer uma palavra E eu vou pedir Que o coração De Jesus Fale essa palavra Aqui eu tenho Um livro Com aos 365 dias Com a divina misericórdia É do padre Rodrigo Natal E eu quero Nesse momento Abrir esse livro E pedir que Divina misericórdia A humanidade Que no momento Parece desfalecida Dominada pelo poder Do mal Do egoísmo Do medo Mas o Senhor Ressuscitado Oferece como dom O seu amor Que perdoa Que reconcilia Que abre novamente O ânimo A esperança Quanta necessidade Tem o mundo De compreender E de acolher A divina misericórdia Senhor Que com a tua Morte e ressurreição Revelas o amor Do Pai Nós cremos em Ti E com confiança Te repetimos No dia de hoje Jesus Eu confio em Ti Tem misericórdia De nós E do mundo inteiro Repete comigo isso Jesus Eu confio Em Ti Tem misericórdia De nós E do mundo inteiro Vamos rezar juntos? Deus te abençoe